Estamos na 3ª edição desta prova, nesta maratona aqui no Porto Santo. Como é que está a correr primeiro as inscrições? As inscrições em relação ao ano passado está ligeiramente mais fraco. Também deve-se ter a ver que é época natalícia, o pessoal tem jantares, compromisso. E nesta altura do ano não é fácil estar a motivar o pessoal para participar. E qual é o intuito desta prova? O intuito desta prova começou logo ali no 1º ano com o objetivo de tornar a volta à cidade, se pode dizer num quartaz assim atrativo ao turista, trazer pessoas aqui ao Porto Santo. E porquê o nome da prova? Este ano demos o nome Correio Eduardo Faustino, com o objetivo de a manter assim nos anos seguintes, com o objetivo de manejar o atleta Eduardo Faustino. E aí E aí E aí Não foi a primeira prova que o Sr. José Brito concorreu aqui no Porto Santo? Como é que correu esta concretamente? Correu bem, eu estava à espera que o meu colega, o Eduardo Faustino, corrisse comigo, mas por motivos de trabalho eu não vou de correr. E então não tive nenhum ponto de referência, praticamente correi sozinho, mas correu bem, correu bem. Você já está habituado a fazer estas provas? O que é que acha desta prova em concreto? Eu acho que eu mais valia para ir na prova de São Silvestre, porque é assim que se... Nesta quadra natalícia. Sim, nesta quadra natalícia e porque há uns anos nesta parte, quando eu era mais novo, cheguei a fazer muitas provas cá no Porto Santo. E pronto, havia muitos jovens a correr e acima-se de haver levado para que houvesse mais jovens a participar nesta prova. Primeira senhora a cortar a meta desta prova, como é que correu? Correu tudo bem, foi um desafio, pensei que realmente não conseguia, mas estou contente mesmo comigo própria. Está habituada a participar nestas provas? Não, é a primeira vez. Então correu bem? Correu, correu lindamente. E é para continuar nas próximas maratonas? Em princípio, sim. Parabéns pela vitória. Obrigada. Esta tradição, se mantanha, já vem no terceiro ano, já vem no terceiro ano. Obrigada. Obrigada.